Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a dificuldade de encontrar as folhas da Manu. Gente, toda vez que eu tento achar a folha pra Manu, tá uma dificuldade danada. Tá faltando verdura, alface, todo mundo já sabe que por fim da Índia não pode comer. Então, tô aqui à procura de verdura. Manuela só come em Catalônia, Escarola e Almeirão. Vamos ver se eu encontro. Olha gente, a saga, ó. Aqui alho, poró, Manuela não pode comer. Alface, repolho, olha lá. Tem Catalônia, olha gente, olha o estado dessa Catalônia. Você acha mesmo? Vai durar quantos dias? Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Quantos dias que vai durar essa Catalônia? Olha o estado. Olha a dificuldade de encontrar coisa boa. Achamos, gente. Será? Será que é? Não, é alface lisa, caiu no golpe, achei que era o Almeirão. Não é. Gente, que saga. Acho que todo mundo passa por isso, né? Vamos ver o que é aqui. Aqui. Vamos procurar o que é aqui. Olha, e alface também, gente. Ai, tá de brincadeira. Alface? Alface lisa. Ai, meu Deus. Esse daqui a Manu não come, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Agrião. Manu, ela não come de maneira nenhuma. Se ela comer, se ela comer, se olha como tá bonitinho, tá melhor do que a Catalônia. Se ela é Catalônia, não dá pra levar. A couve sabemos que não pode oferecer. Todos os dias. E agora, gente? Não tô achando. Olha quanta verdura, gente. Tudo alface. Olha isso. Olha isso, gente. Não tô achando. Eita noz Tá difícil Operação sem sucesso Não encontramos nada E agora a gente vai tentar ir em outro lugar, gente Não conseguimos achar Gente, vim no Hortifruti Não teve jeito E tô aqui no sítio verde Acho que todo mundo já conhece Já ouviu falar do Hortifruti E aqui eu encontrei As verduras da Manu Eu vou mostrar pra vocês A quantidade de verduras que tem aqui Olha, gente Imagina se a Manu cai aqui Olha isso, olha quantas Olha isso, gente Tem alface Mas tem o almeirão pão de açúcar Da Manu Olha que almeirão pão de açúcar bonito, gente Olha isso A gente tem que aproveitar Tem folha de mostarda É que a Manu não gosta muito Mas você pode dar pro seu porquinho da índia Tem, ó Almeirão Ó Almeirão Hidropônico, ó lá Era R$5,98 Hidropônico dura mais na geladeira Tá? E também temos aqui a Catalonia O que a Manu mais gosta, gente Catalonia Olha isso Olha que bonita essa Catalonia Peguei pra Manu Catalonia Vou levar E vou levar também o almeirão pão de açúcar Ó, almeirão pão de açúcar E a Catalonia Bora Foi muito difícil de achar As verduras da Manu A gente teve que ir longe, gente Mas encontramos Esse é o ponto positivo E esperar o pessoalzinho Que saiu do elevador A gente entrou no elevador agora Ai Que vocês vão ver a reação da Manu Quando ela vê a folha dela, gente Saímos cedo de casa Fomos em uma, encontramos Depois tivemos que ir bem longe Pra encontrar o outro Que foi esse hard fruit Mas no fim, deu tudo certo Já lavei, ó Agora vamos ver a reação da Manu Tá ali, né? Tá morrendo de fome Bora lá Oi, filha Achei a sua Catalonia, meu amor Achei a sua almeirão Oh, meu amor Foi muito difícil Sabe o que é muito difícil? Aqui nós temos Uma folha de almeirão E duas de... Três de Catalonia Tá bom? Pra você ficar bem à vontade Come bastante, meu amor Come, come muito Isso Come, minha filha Tava com fome, né? Oh, meu Deus Como é difícil Como é difícil achar, gente Como é difícil Bom, gente Vou ficando por aqui Vocês viram como que é difícil Encontrar as verduras da Manu Me conta aqui nos comentários Qual a dificuldade de vocês Se é as frutas As verduras Ou legumes Dani, não acho nada Aqui na minha cidade Então Conta aqui pra mim Tá bom? É isso Se eu vou ficando por aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Beijo no coração E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau